Gui, aproxima a câmera, vem aproximando devagarzinho aqui pra mim. Grande momento! Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? A Marvel é fogo, né, André? Galera, a Marvel gosta, né? A Disney tá querendo falir, né? Tá querendo falir, né? Tá querendo cavar, tá querendo cavar o buraco, tá querendo cavar a cova. Porque assim, não sei se vocês já estão sabendo, vocês devem ter visto na thumb, e se obviamente é zero novidade, principalmente quando a gente tá agora na fase 5, né, fase 5. Vocês viram aí, recentemente, Invasão Secreta, né, a nova, poderosa, mais poderosa da Marvel. E agora a gente recebe essa notícia, poxa, com uma das esperanças, das esperanças, dessa Marvel que tá completamente falida, bagunçada, desajuntada, como diria minha avó, malajambrada. Aí a gente recebe essa notícia com uma das esperanças. Existem duas esperanças pra salvar a Marvel nessas fases, tá? Duas, Quarteto Fantástico e X-Men. No X-Men a gente pode já entrar com Deadpool e Wolverine, que provavelmente vai começar a formação a partir deles. Não vem me falar de Miss Marvel, não, tá? E nem de Namor. É a partir dali, então ali tá legal. Agora, aqui, aí, meu, é... é querer fracassar. Pô, não dá pra ficar repetindo muita... sempre a mesma coisa, né, mas a gente sempre vê essa palavra... Agora a gente tá vendo nos últimos filmes essa palavrinha líder. Não tem problema nenhum a mulher ser líder, desde que isso seja feito pelo mérito dela, pelo conhecimento, pela experiência em toda a questão. O problema é que essa liderança, a liderança forçada que querem colocar, é uma das pautas do feminismo. É a mulher ter que ser líder e o homem submisso, né? Isso, e é isso. Tem que ser líder. Entendeu? A gente vê isso na Haru, na Naru, a gente vê isso no Peter Pan, a gente tá vendo isso na Branca de Neve, a gente tá vendo isso na fase 4 inteira da Marvel. E aí, galera, só vai recuar um pouco depois de um flop muito, mas muito grande. Já teve, mas precisa ter aquele... Precisa ter o colossal. Precisa ter o flop Galactus, o planeta inteiro. Precisa ter, porque é ruim, né, galera? É ruim, sempre pautado na política. Vamos aí pra mais um filme da Marvel, com aquela animação. É, vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai repercutir esse vazamento do Insider. Suposto, tá? Suposto. É importante a gente deixar o suposto, mas... Se você fizer um exercício breve, né, de dois anos pra cá, ou analisar a fase Lacro e a fase 5, né, ganha um pouquinho de força esse vazamento. E é o Daniel RP... O Daniel RP... Ele tem relevância aí dos Insiders. Mas primeiro, galera, se inscreve no canal... Se inscreve aqui no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Seja um membro da Linhagem R$4,99. E se você quiser fazer um Pix pra ajudar a gente, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. Recado pra você que precisa de uma renda extra, porque só o seu salário não é o suficiente pra você. Então, o Tom Dimas, que é um grande parceiro aqui do canal, desenvolveu inúmeros métodos pra você ganhar dinheiro na internet. Não é falcatrua, não é fórmula mágica, não é bet, não é aposta, não é pirâmide. São métodos. Se realmente você tá interessado, no primeiro comentário fixado tá o WhatsApp dele. Chama ele sem compromisso, troca uma ideia com ele, ele vai te liberar um minicurso gratuito. E se você realmente precisar e fizer sentido pra você, você segue os métodos do Tom Dimas. O que precisa fazer sentido pra você é o inglês. Quantas oportunidades você já perdeu, porque não sabia falar inglês, não conseguiu desenrolar em absolutamente nada. Foi com vergonha, fica inseguro na parte da entrevista em inglês e acaba não conquistando o emprego que você tanto quer. Por isso, a gente vai apresentar pra você o melhor curso de inglês da internet, o Método Beway do professor Jonas Bressan. São mais de 150 videoaulas, você pode converter em áudio, você tem acesso a uma plataforma exclusiva com plantão de dúvidas. Então você pode tirar a sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. No link aqui na descrição você ganha 100 reais de desconto e aproveite esse desconto, não demore mais para falar inglês. Nós temos duas notícias, rumores, Ramírez. Tem um outro aqui também, que é rapidinho. Fala, então fala você. Que provavelmente o Galactus vai ser o vilão. Eu acho isso bom. Eu acho bom. Eu acho que deveria ser o Galactus geral, não nem o Kang. Eu acho que ele é maior do que o Kang. Ele já foi vilão em vários quadrinhos, em vários jogos. Então eu acho que o Galactus seria o vilão ideal pra tudo isso. Vai precisar acertar no Quarteto Fantástico. É, eu também assino embaixo. O Galactus perderam uma grande oportunidade de trazer o Super Scru pra ser um vilão do Quarteto Fantástico. Porque o Super Scru também é um vilão do Quarteto Fantástico. Perderam a grande oportunidade, né? Porque a Gaia agora... É, vai ter que explicar a Gaia agora. A Gaia agora é a Super Scru lá, né? Ai, que ridículo. Bom, vamos aqui pra... Bom, o André trouxe a primeira suposição. Segundo o Daniel RP... Susan Storm, também conhecida como Mulher Invisível, supostamente será líder do Quarteto Fantástico. Nos quadrinhos, tal função é designada Reed Richards, o Senhor Fantástico, marido de Susan. Com isso, Sue deve ser a personagem com mais destaque no longa, em seguida, Richards. Ó, isso é zero novidade, né? Esse suposto aí eu tomo já como correto. Mesmo sendo suposto, galera, se você pegar... Porque assim, se isso nunca tivesse acontecido, se não tivesse acontecendo isso, a gente ia ficar estranho, né? Ó, essa Barça aqui, só se liga na talagada. Essa Barça, ela tem mais de 40 histórias do Quarteto Fantástico. Nenhuma, a Sue, é líder. Nenhuma. Porque o Reed Richards também é o mais velho. O Reed Richards, ele faz parte dos Illuminati, como um dos cabeças, tá? Que é o time ali dos cérebros da Marvel. Que foi destruído no Doutor Estranho. Que já foi destruído, obviamente, no Doutor Estranho. Não, o Reed Richards foi ridículo, né? No Doutor Estranho. Ridículo, né? Então assim, a gente já consegue ver ali no Doutor Estranho a falta de perspicácia, a falta de tato, a falta de respeito com o Reed Richards. Aí, beleza, aí você vai colocar a Sue, né? Como destaque. Porque tá tendo vários vazamentos de atores pra ser o Reed Richards. Inclusive o Adam Driver, ele supostamente teria recusado o papel por não ter conexão com o roteiro. Ou personagem do Reed Richards. Supostamente, tá? Supostamente. Então pro Adam Driver ter recusado o papel, alguma coisa tem. E tem outro suposto que é o Joseph Quinn pra ser o tocha humana. Agora a gente não sabe qual tocha humana que vai ser adaptada. Porque nos quadrinhos tivemos várias versões. Isso, principalmente as atuais, né? Porque se tu vim pra mim, tu, tu vim pra mim. Ai, faz a carinha aqui, Gui, faz tempo que ela não aparece. Ai, mas na HQ de 2017, a Sue, ela lidera porque o Reed Richards fica com diarreia. Eu não aceito, tá? Eu não aceito. Eu não aceito. Porque de 2010 pra cá, tudo que aconteceu em HQ já é lacrate. Já é lacrate. Então 2010 pra cá, já tá invalidado. Não me vem com essa. Essa do... Do... Do tocha humana aí, né? Dá uma escorregada. É nova. É nova. É nova. Então assim... Mas vindo da Marvel, vindo da Disney, é tudo zero novidade. E aí vai perder uma oportunidade, vai fracassar, tá? Vai fracassar. Porque você tem o fandom V, já amei, do fandom, que precisa amar obrigatoriamente. Ou quem é patrocinado. Esses vão amar muito, tá? Vão amar demais. Vão passar por cima dessa pseudo liderança que não existe, da Sue Storm. Vão passar por cima, porque precisam amar ou, né, tem parceria. Agora, eu acho, tá? Pra quem é fã raiz e pra quem tá de olho na lacrate, não vai curtir isso aí não. Vai ter que ser um filme muito bom, porque você já teve dois quarteto fantástico que foram... Que um já foi rebutado e o outro vai ser, né? Então esse é o terceiro quarteto fantástico. Então, você precisa acertar. Agora, se você vai abraçar a lacrate, mesmo abraçando a lacrate, tem que ser muito bom esse filme. Eu não consigo entender, porque assim, você vai... Se você fizer um... Porque quando a gente fala que o filme vai fracassar por causa da lacrate, galera, é que você não tá... É que eu preciso explicar pra algumas pessoas. Você não tá concentrado em fazer um filme bom. Você tá concentrado em passar a militância. Então, você fica feliz de passar a militância e o resto é, sabe? Passa, não é teu objetivo. Teu objetivo é causar discussão. Causar o marketing de conflito, tudo isso. E passar a agenda. Mas esse quarteto fantástico, ele tem que funcionar. Ele tem que funcionar pro bem do MCU, pro bem da Disney, pra você ter uma franquia. Porque quarteto fantástico, olha o tamanho da bíblia aí. Você pode fazer vários filmes de quarteto fantástico e ele é um grupo cabeça de chave. E o quarteto fantástico junto com o X-Men, você tem uma base boa pra rebutar o que foi feito errado. Por que que a gente fala que se você mantiver essa lacrate toda, a chance mais alta é do fracasso? Porque aconteceu isso com a fase 4 e a fase 5. Aconteceu já isso. Então, você vai repetir a mesma... Você gosta de replicar o erro. Você clica duas vezes naquele item, dá erro. Você não muda nada e vai clicar duas vezes. Ele não vai funcionar. Ele vai continuar dando o mesmo erro até você saber e ir pra um outro curso. Mas parece que a Disney e a Marvel estão querendo isso. Então, paciência. É assim, ó. Se vocês olharem, fizerem um exercício bem raso, bem soldado raso, das obras que a Disney tá rebutando, todas as obras, Pinóquio, Pequena Sereia, Peter Pan, Branca de Neve, todas estão sendo destruídas para serem reconstruídas aos moldes do olhar progressista e identitário. Todas. Todas estão sendo modernizadas. Modernizadas. Todas, porque são muito antiquadas. Mas eu preciso do potencial, da espinha dorsal. Porque eu não tenho criatividade pra criar nada novo porque ninguém compra. Tá acontecendo a mesma coisa no universo da Marvel. Mesma coisa. É só você fazer o exercício Pantera Negra. Por que que não substituíram o Chadwick Boseman? Não. Aproveitaram ali o momento já pra escolher a Shuri, né? Qual que é o sentido de escolher a Shuri? Que tipo de habilidade, de batalha ela tinha pra ser o Pantera Negra? Zero. Zero. Quem que foi a protagonista no Doutor Estranho? No filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Hã? América Chaves e a Wanda. Então, assim. É só ver. Ah, aí você coloca a Tora. No Thor 4. Thor idiota e Thor. Ainda põe Valkyria. Quem é que resolve? Quem ajuda? Lá, o Homem-Formiga. Nunca tinha vestido o traje. A filha dele. Nunca tinha vestido o traje. De repente veste o traje. Entendeu? Faz o exercício. É só fazer esse exercício. Pegando dentro da Disney. Não tô nem saindo da Disney, tá? Não tô nem saindo da Disney. Então, assim. É mais um modus operandi que vai fracassar, tá? Vai ficar. Vai ser ridículo isso. Vai ser ridículo. Porque a questão de você colocar a Sul pra ser líder é pra você estimular aquela guerra de classe que é padrão. Você coloca aí o Homem Inferior. Já não tinha saído a suposta mudança do coisa? Do coisa, é. Pra ser a coisa. Meu, eu tô sentindo o cheiro da Festa da Lacrata e no Quarteto Fantástico, hein? Mas vamos aguardar porque é tudo suposto aqui por enquanto. E você supostamente deveria comentar aqui o que você achou dessas notícias, que é muito importante. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um CCC, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho